olá pessoal no vídeo de hoje vou te ensinar um salto de balé sob rodas então calça os seus patins e vem comigo o passo a passo é bem simples ao estar patinando de costas mantenha os braços em forma de L determine qual será a sua perna de base que deve ficar semiflexionada e a outra perna alongada para trás posicione o freio da perna traseira no chão e espere a aproximação da perna de base impulsione o salto flexionando os joelhos e conduzindo os braços de baixo para cima observe novamente flexão salto e por fim retorno apoiando o freio e é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tenha uma ótima semana e tchau tchau